E aí gente, eu sou a Maki e uma das coisas que me perguntam bastante nos comentários é sobre como voltar o Crito do jeitinho que ele estava quando foi instalado, ou seja, resetar o programa para as configurações padrão. Atualmente a forma de fazer isso não é tão simples quanto apertar um botão e também não adianta reinstalar porque aparentemente não vai resolver, pelo menos até o momento e testando a versão atual do programa para mim é que não resolveu. Então o que eu faço é seguir as instruções da própria documentação do Krita que eu sempre falo aqui no canal desde o início. Se você está usando o Windows, que é o sistema operacional que eu uso, vamos digitar isso aqui na busca do Windows. Aí quando você encontrar esse arquivo, aí você deleta ele. Só cuidado para não excluir o arquivo errado aí no meio de tanta coisa. E é só reabrir o Krita. Para quem usa Linux, Mac ou instalou o Krita através da loja do Windows, você vai precisar procurar o mesmo arquivo em outro local. Dá uma olhada na documentação para fazer isso. Isso aí na tela são os caminhos onde você encontra esse arquivo em cada uma das situações. Então eu imagino que seja semelhante a procurar aqui no Windows também. Acho que deve ter algum sisteminha de busca aí no sistema operacional que você está usando. Aí você digita isso aqui, de acordo com o sistema que você usa e você encontra o arquivo e faz o mesmo processo. Bom, é isso. Tem um link da página da documentação oficial do Krita na descrição. Deixa aquele like para a gente curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz!